Salve Maria! No Santo do Dia, hoje conhecemos um pouco mais sobre a vida e a história de Santo Estevão, celebrado no dia 26 de dezembro. Estevão é intitulado Proto-Martyr, porque ele foi o primeiro a dar a vida pela fidelidade a Cristo. O relato histórico e inquestionável do seu martírio está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo VI e VII. Ele era jovem e foi eleito diácono, com a missão de ajudar na alimentação dos pobres e das viúvas. É descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo, e cheio de graça e poder, de modo que fazia prodígios e milagres notáveis entre o povo. Isso chamou a atenção das pessoas da sinagoga que vieram discutir com ele, mas não eram capazes de resistir à sua sabedoria e ao Espírito com que falava. Então, como haviam feito contra Jesus, aquelas pessoas subornaram alguns homens para que mentindo o acusassem de blasfêmias e de coisas que não fizera, contra Moisés e contra Deus. Com isso amutinaram o povo, os anciãos e os escribas contra Estevão, de modo que o agarraram e levaram ao sinédrio. Novamente, apresentaram testemunhas falsas que o acusavam de falar contra o templo, contra a lei e contra Moisés. Mas Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, relembrou toda a história da salvação, deixando claro que em nada havia blasfemado, seja contra Deus, seja contra a lei. Ao final, Estevão chamou-lhes a atenção por resistirem ao Espírito Santo e, olhando para o céu, declarou estar vendo Jesus à direita do Pai. Neste momento, gritando e tapando os ouvidos, os acusadores o empurraram para fora da cidade e o apedrejaram. Antes de morrer, Estevão gritou, Senhor, não os responsabilizes por este pecado. Seu corpo foi recolhido por cristãos piedosos que o sepultaram. Os santos padres enaltecem a fé, o heroísmo, a firmeza, o zelo apostólico e a caridade de Santo Estevão, sobretudo, ao pedir perdão dos próprios assassinos. Sua oração, sem dúvida, serviu à conversão de Saulo, que estava presente como testemunha, guardando as roupas dos que o apedrejaram. Saulo tornou-se, posteriormente, ninguém menos do que São Paulo, o apóstolo dos gentios e um dos pilares da igreja. Peçamos hoje a intercessão de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Oremos. Deus, Pai de amor eterno e providencial, que não expões vossos filhos a provas que não podem vencer. Dai-nos por intercessão de Santo Estevão, que teve a glória de ser o primeiro a derramar o sangue por fidelidade a vós, a graça da firmeza na fé, da humildade de pedir o vosso socorro e a caridade de corajosamente servir aos irmãos em qualquer circunstância, para com ele chegarmos à glória que reservastes a quem vos ama verdadeiramente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que pela intercessão de Santo Estevão, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.